Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Manu. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Pepe. Pessoal, hoje a gente vai mostrar pra vocês uns bichinhos muito fofos. Eles são perecais. Eles são os cucubata-ovo da DTC. A marca é doce e dizão. Esse bicho é muito legal. É, eles fazem um barulhinho igual o Zygamazu. Zygamazu? É, outros bichinhos que fazem esse barulhinho aqui. Só que esses botam três ovinhos cada um. Três? Isso, tem um monte pra gente colecionar. Olha aqui, tem um monte de bichinho fofinho. Sabe o que eu quero mais? É essa daqui e essa e essa. Ah, na verdade eu vou querer todas as meninas. Eu quero esse e esse. Mais esse e esse. Então vamos abrir? Produção! Cuidado pra não mexer com ele. Produção! Falou! Além de fazer barulho, ele é uma salininha. É muito fofinho. Pessoal, pros ovinhos nascerem, a gente tem que apertar a barriga deles. Ó pessoal, eu tenho que apertar muito fácil. E bota um, e bota dois, e bota três. Tá suave! Eu já tô vendo o ovo. Quase, eu já tô vendo o ovo aqui. Foi, seu Manu! Produção, tira esse salmo pra mim! Você trouxe o seu bichinho? Ah, você trouxe o seu bichinho? Ah, você trouxe o seu bichinho? Gente do céu! Já nasceu! Olha que lindinhos meus! Todo mundo tem asinha! Esse aqui tá de olhinho fechado, é um unicórnio. E esse aqui é uma borboleta. E esse aqui é um unicórnio. Vai, seu bichinho! Oi, essa é a sua mamãe! Oi, mamãe! Pedrução, cadê o meu! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah Caiu, um morcego, um morcego, que medo! Olha aqui, esse é um morceque! Esse aqui é um pincel com o cifre, ou esse é o seu papai. Pepe, vamos brincar de família? Sim! Vamos deixar todos brincando juntos? Sim! Muito legal, né gente? Eu sonhei! Pessoal, não se esquecem, toda sexta-feira a gente vai mandar beijinhos para quem pedir. Eu sonhei o gozão! Eu já estou pedindo beijinhos para a produção! Ai, que legal produção! Gente, espero que tenham gostado do nosso videozinho de hoje! É tão bom! Não se esqueça de se inscrever e dar um like! Pessoal, obrigada por tudo assistir, beijo, tchau! Tchau, tchau, tchau! Beijo, beijo, beijo! Tchau, tchau, tchau! Beijo, beijo, beijo! Tchau, tchau!